Radar fixo, 60 km por hora Pessoal, o pé 251 passa em Salinas Rodamos 851 km, 14 horas cravado agora Então o trecho da 251 de Vale das Cancelas, as Salinas Um espetáculo, né? 58 km de asfalto novo Agora mais 119 até o trocamento com a B116 lá no povoado do Cariri Rosto de genipapo Em Salinas Tem tempo já que a gente não para aqui, né? Tem, bastante Deu melhorado, hein? R2251 passando no posto do tamboril Principalmente temos parado nele, hein? Já permitamos aqui também E este ano nós não vamos parar em Salinas, hein? A gente para aqui desde 2008 A nossa nova programação de viagem As paradas em novos lugares, né? Novos postos Então Patos de Minas, Pirapora, Montes Claros e Salinas Que sempre foram nossos pontos de parada Ou para almoço, ou para abastecimento, né? Ficaram de fora Paramos já em Luiz Norte e Noeste Depois Francisco Sá E agora é de Vizalegre, hein? Vamos dar uma paradinha lá Vamos ver Um abraço, pessoal Um abraço, pessoal